Graças e paz, irmão querido, que alegria estar com você nesta manhã de sexta-feira, mais uma vez para comunicar algumas coisas importantes. Queria deixar antes com você um texto que está no livro de João, onde Jesus está em Jerusalém e Ele cura um cego de nascença, colocando-lhe lodo nos olhos e mandando-lhe lavar no tanque de siloé. E esta palavra do verso 7, que Jesus ungiu os olhos dEle, perguntou com o lodo que Ele fez da sua própria saliva. Eu quero trazer um ensino para nós, porque nós precisamos não de uma cura física dos olhos, mas precisamos que o Senhor abra-nos os olhos espirituais, os olhos emocionais, para nós vermos o momento que estamos vivendo e a necessidade de percebermos, nós individualmente, como igreja, o que nós vamos fazer e viver daqui para frente como crente e servos do Deus Altíssimo. Este é um tempo que vai ser outro para sempre. E nós precisamos estar pronto para responder pelo nome de Jesus. Além deste ensino, eu quero lembrar a você que neste domingo, às nove horas, nós vamos iniciar o nosso culto devocional. E tem uma coisa muito linda acontecendo ao mesmo tempo, porque algumas salas da Escola Bíblica Dominical vão funcionar também virtualmente. Então, nós teremos a igreja sendo assistida de duas formas. Uma no culto devocional virtual e outras salas da Escola Bíblica Dominical funcionando via online com seus professores ministrando a lição. São grupos específicos, grupos que conseguem comunicar bem esta lição. E nós cremos que assim nós estamos dando mais oportunidade e assistindo melhor ao povo de Deus nesse tempo que estamos vivendo distantes um do outro, sem contato físico e precisamos aproveitar todo o possível para nós estarmos. Quero convidar você a prestigiar tudo aquilo que está funcionando na Igreja Evangelica Vida. Inclusive a oração de Daniel, a live às 19 horas. Você precisa prestigiar, você precisa valorizar a sua igreja e participar. Deus te abençoe, um grande abraço. Até domingo no nosso culto devocional. E você que vai para a sala, tenha uma sala abençoada. Em nome de Jesus. Amém.